Passo... Passo e Passi do maloca e gerar no fã Fode, 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 fode Que ar eu de J.C.Kennedy Tu é o brabo porquê meu bão Tá deixando aiedyada o sede E eu só sei que É o que é a colorida dos clubes os estádio O que é o Eric J.P. O Que é o Eric J.P. Pode, 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 pode O moleque é o adulto Pode, 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 pode Passe, passe da maloca em geral Ele que já tá feita no toque do paredão Bota as duas mãos no chão que eu vou te dar Catuca, 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 dói Eu vou te dar catuca, 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 dói Eu vou te dar catuca, 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 dói Eu vou te dar catuca, 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 dói Ele que já tá feita no toque do paredão Bota as duas mãos no chão que eu vou te dar Catuca, 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 dói Eu vou te dar catuca, dói Senta na piraca, mas amanhã tu me esquece Senta na piraca, mas amanhã tu... Hoje tem baile na favela, as piranha se divertem Bailão na favela onde tudo acontece Senta na piraca, mas amanhã tu me esquece Senta na piraca, mas amanhã tu me esquece Hoje tem baile na favela, as piranha se divertem Bailão na favela onde tudo acontece E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá, molho, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pude 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 O Didi do baile, o cara é sempre fute E aí DJ Kennedy, tu é o brabo por quê meu bão? Tá deixando as piranha com sede? Tu é mal, hein filho? Tu é o Eric e JP, o Eric e JP O E R opoado que jp O E R o fosse good Bola que abground o fã Bode, fã E aí você sabe quem é? É o canal da putaria dos fluxos, tá? Tchau.